Atravessar a rua parece uma tarefa fácil para você? Para alguns moramenses não é bem assim. A Secretaria de Trânsito até adotou algumas medidas, como por exemplo as faixas de pedestre, aquelas que são elevadas, e mesmo nesses locais a situação para eles está complicada. Difícil o carro que para para o transeunte conseguir passar. A repórter Rafaela Schwinke mesmo fez o teste e o resultado não foi bom. Quem anda a pé sempre encontra dificuldade para atravessar as ruas. Rogério até conseguiu fácil, mas ele diz que só porque estava com o filho que o motorista parou. Cada um respeitar, frui o negócio, né? Porque se não, que nem ali, eu estava passando ali, eles respeitam. Quando está com criança, mas tem muitas vezes que não respeitam. Neste caso, a moça estava ali, na tentativa para passar, e o carro não deu muita bola e acelerou. Até mesmo pessoas idosas ou com restrições físicas ficam esperando a boa vontade de alguns motoristas. Sempre que eu venho aqui, é desse jeito mesmo. Uma hora tem motorista que respeita, outros não. O que a senhora acha que deveria acontecer para o trânsito fluir bem? Eu acho que tem que ter mais respeito, né? Mas tem muitos pedestres que também não respeitam, não é mesmo, dona Virgolina? Se arriscando no meio dos carros. Com a faixa de pedestre logo ali, 15 metros, ela preferiu passar no meio da avenida. Eu estou com pressa, menina, mas eu olhei bem para lá, sei se vinha carro, né? Mas não acha que é um pouco arriscado aí atravessar fora? Aí é arriscado mesmo, né? Aí como que a senhora vai querer reclamar dos motoristas se a senhora não cumpre o seu papel? É, aí eu estou errada, né? Aqui na Praça Miguel Rossaf é um ponto crítico para os pedestres que tentam atravessar para o outro lado da via. Mesmo estando na faixa, não tem jeito. Tem que esperar os veículos pararem de passar. E é quando eles dão essa trégua que a gente consegue passar para o outro lado da via. Mas tem motoristas que são conscientes e educados e dão a vez aos pedestres. Nesta banca de jornal que fica em frente a um dos lugares mais movimentados, dona Maria do Carmo confirma. Os motoristas de Umarama estão mais educados no trânsito. A gente vê às vezes falar, né, que eles não param. Param sim. Param, às vezes a gente está passando, eles pedem para... Às vezes a gente está esperando e eles param, né? Não, eles estão vindo e a gente para. Aí eles param, a gente fica esperando e eles falam. A gente olha e eles falam, passa, passa, né? São os educados sim. E nessa de pedestre e motorista, o jeito é cada um respeitar a lei e ter aquela certa cordialidade. Música Música